O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor! Aquele tempo, vendo Jesus nas portugueses, subiu ao monte e servou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensinar-os. Bem-aventurados os pobres em respiro, porque Deus é o Filho dos Céus. Bem-aventurados os abrigos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possam ser a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam a misericórdia. Bem-aventurados os fúdios do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados o Filho de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Filho dos Céus. Bem-aventurados os que os olhos, nos buscam julgar e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra a voz por causa de mim. Alegrai-nos e exultai, porque será grande a nossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação. Glória a vós.